Segunda-feira, 2 de janeiro, o Bahia Record começa agora. Vejam os destaques do primeiro Bahia Record de 2012. Alívio para quem conseguiu retornar a Salvador. Primeiro ano, foi tudo de bom. Estresse para os turistas que tentam deixar a capital depois do Réveillon. Eu ia pegar no beiro, eu também estava lotado, não ia dar para pegar mesmo, porque ele estava lotado. Na rodoviária ou no ferro, o movimento é intenso no primeiro dia útil do ano. Tem também a festa da virada na Orla, com atrações musicais e o tradicional espetáculo da queima de fogos. Dono de depósito de bebida é preso acusado de tráfico de drogas em bairro nobre. E ainda o futebol. Vitória faz o primeiro treino do ano e apresenta reforço para a lateral esquerda. A gente acredita que esse ano de 2012 possa conseguir o objetivo maior, que é conseguir o acesso à primeira divisão. Agora, no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. Quem conseguiu uma folga no trabalho no primeiro dia útil de 2012, ou estendeu a comemoração do Réveillon para domingo, só retornou hoje a Salvador. E o fluxo de passageiros na rodoviária foi intenso. Teve gente que não conseguiu nem embarcar. No terminal de São Joaquim, na capital, o movimento tranquilo? É, tudo passa, inclusive a folga. Que pena, né, que a folga acabou. Eu tenho que ir para a labuta. Dona Vera e a família aproveitaram bastante o Réveillon na ilha de Itaparica. Ótimo, maravilhoso. No primeiro ano foi tudo de bom. Mas na hora de voltar para casa, não há como evitar aquela espera. Nas imagens aéreas feitas pelo helicóptero da Record Bahia, alonga a fila de carros no terminal de Bom Despacho. Minha passagem era marcada, era oito horas. Quando saí de lá, era quase oito mesmo. Quanto tempo o senhor esperou para poder embarcar? Duas horas, né? Poderia ser mais rápido? Poderia, né? Mas o fluxo de veículos é bastante. A estimativa da TWB é de que 250 mil pessoas e 30 mil veículos voltem para a capital. Quem retornou pela BR-324 não enfrentou dificuldades no início da manhã. Já na rodoviária, a quantidade de pessoas era grande. Mara nem conseguiu entrar no ônibus. O que eu ia pegar nove horas também estava lotado. Não ia dar para pegar mesmo, porque já estava lotado. Então não cabia mais nenhum. Embarcar no horário ficou difícil mesmo. Este grupo de Goiânia ainda nem sabe quando vai voltar para casa. O meu tio, ele comprou as passagens em Goiânia, só que deu um problema para ele marcar aqui. Aí ele ligou para lá, para a agência de lá. Aí a agência remarcou, podia estar nove horas, pedia duas, nove horas. Só que quando ele chegou aqui, que foi lá em cima, onde conta as passagens aqui, no guichê, que aí chegou lá, estava botando no computador, não constou que ele tinha marcado. As passagens estão na mão, mas está em branco. Segundo a Gerba, pelo menos 350 mil pessoas devem voltar de ônibus. Para baianos e turistas viajarem, foram colocados diariamente 2.450 horários. E desde a madrugada desta segunda-feira, a rodoviária está assim, lotada. São linhas longas que partiram de Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itamuna, Itacaré, Ilhéus, e algumas cidades das regiões do Recôncao Baiano. Agora a gente fala de um animal que sofreu maus-tratos no fim de dezembro, como nós mostramos aqui no Bahia Record. O jegue Roberto Carlos, como é conhecido, se recupera bem graças ao carinho de veterinários e do empenho de uma ONG daqui de Salvador. Roberto Carlos está se recuperando neste sítio, que fica no litoral norte, cheio de cuidados especiais, limpeza no local do Felipe e medicamentos para acelerar a cicatrização. O animal que sofreu maus-tratos na semana passada no bairro de Plataforma, em Salvador, hoje é o centro das atenções. E as regalias de Roberto Carlos já geraram ciúmes por aqui. O outro cavalinho que está aí do lado, também é um animal que foi recolhido acidentado com uma fratura na perna uns anos atrás, como você pode ver, já está recuperado e bem. Era o dono da área e agora com a chegada dele ele está mostrando quem manda no território. Para conseguir trazer o jegue para este sítio, a ONG Terra Viva teve de entrar com um pedido na justiça, já que o suposto dono do animal se recusou a entregá-lo. Agora, contando com a dedicação de Moacir e dos funcionários do sítio, Roberto Carlos vai se recuperando. É uma coisa que a gente já há muitos anos vem fazendo aqui na Bahia, em parceria com várias ONGs, ajudando animais de rua, animais atropelados, cachorro, gato, animais silvestres, como baleia, golfinha. A gente já vem trabalhando com isso há muitos anos, ajudando todo animal que precisa. Altas temperaturas, braias lotadas e um bom banho de mar. Para o turista que chega a Salvador, essa pode parecer a visão mais conhecida da capital mais procurada do Nordeste. É, Luiz, mas não é apenas durante o dia que a cidade encanta os seus visitantes. À noite, também reserva programas e cenários inesquecíveis. À noite, as cores não são as mesmas, mas para muitos visitantes, o Pelourinho é destino obrigatório quando a luz do dia vai embora. Este grupo de 14 turistas do Tocantins escolheu um bar com música ao vivo para desfrutar. A vendedora de brinquedos luminosos faz a alegria da turma e vira uma atração à parte. Você está num barzinho sentado, você é abordado por umas pessoas diferentes, é bastante interessante. Olha, eu faço de tudo para tratar meus turistas bem, todos que vêm, italiano, francês, americano, enfim, todo o Brasil e nossos baianos também, claro. À noite, do Centro Histórico também encanta turistas estrangeiros. Este austríaco diz que o que atrai os visitantes é a atmosfera do lugar e, claro, as pessoas daqui. Durante o dia, ele fica emoldurado pelas cores do céu e do mar. À noite, são as próprias luzes que fazem do Farol da Barra um dos pontos turísticos mais procurados da capital baiana. E quem escolhe fazer esse passeio muitas vezes tem motivos especiais para isso. Esta pernambucana faz questão de aparecer por aqui toda vez que vem a Salvador. O visual é lindo, né? O lugar mesmo que é mágico eu acho que aqui eu dei tudo de bom. Núbia, de Rondônia, já conhecia o Farol. Desta vez, aproveitou a companhia da irmã para curtir a noite desse nosso cartão postal. Aqui no Farol da Barra eu vim durante o dia, né? E agora eu estou vindo à noite para ver a brisa. É bem mais fresco à noite, bem mais bonito. Muitos visitantes querem vivenciar a noite de Salvador como solteropolitanos. Para isso, não há lugar melhor que o bairro do Rio Vermelho. Esta paulista quis experimentar e entrou na fila para saborear aquele acarajé famoso no Largo de Santana. O maior sucesso em São Paulo todo mundo comenta então nós vamos experimentar. A baiana de acarajé com muitos anos de tabuleiro sabe bem como é que é. O Rio Vermelho é o bairro boêmio de Salvador. O pessoal vem para aqui para aproveitar tudo o que tem de bom aqui na cidade e curtir junto com a gente que somos baianas. Como a gente viu aí na reportagem nessa época do ano Salvador recebe muitos turistas e tem gente que lucra bastante com esses visitantes, né Luiz? É verdade, mas para conseguir vender é preciso saber se comunicar. Eu fui às ruas para saber como os baianos estão se virando para falar com os estrangeiros. Cerveja? Cerveja? Cerveja geladinha? São dois reais. Um reais? Um reais. Um reais. Um reais. Um reais. Um reais. Vendo dele. Não, 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 não. Que esforço, hein? Às vezes uma negociação aparentemente simples fica complicada tanto para quem vende quanto para quem compra. Quanto que custa a cerveja? Dois reais. Em inglês? Dois. Dois reais. Alguma coisa assim. Quem vem de fora acha até divertido desvendar os mistérios do baianês. É o que diz este turista alemão. É muito divertido. Muito divertido. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. De palavra em palavra todo mundo acaba se entendendo mesmo quando os idiomas se misturam. Afinal de contas o que importa é que a comunicação aconteça. E aí o esforço para se fazer entender é grande. Quenta. Cerveja. Top. E do outro lado também é preciso fazer uma forcinha para não confundir o pedido do cliente. Fácil fica também. Vou junto com ele é porque se falava em pouco. Não muito. Inglês, por exemplo. Fala um pouquinho de inglês. Ah, deixa eu ver assim. What's your name? Espanhol. Ah, é até difícil. Para economizar tempo e evitar problemas por causa da língua este outro vendedor resolveu colocar no carrinho o nome do produto em inúmeros idiomas. Tem suco de limão com coco, hein? O suco é lemon juice coconut é o inglês tem um jugo de limão que é espanhol. E japonês que o senhor falou que tinha? Só com eles que eles entendem quando eu chamo eles eles... Tá escrito. Agora se o senhor fala já é outra história. Não, não. Eles entendem. E olha que funciona, viu? Este alemão diz que conseguiu compreender parcialmente o recado. Ele fala que era algum tipo de limonada. E é assim mesmo que a comunicação vai fluindo. Dá até para aprender algumas palavras e expressões. Grande barriga! Feliz ano novo! Para comer, para tomar. O mais importante é que no fim dá tudo certo. No próximo bloco, o dono de depósito de bebida é preso acusado de tráfico de drogas no bairro da Barra. E ainda o time do Vitória se reapresenta e inicia preparação para o campeonato baiano. Você vê imagens ao vivo da rua João de Deus no Pelourinho Centro Histórico de Salvador. Movimento grande de turistas neste início de noite. agora a 8 horas e 5 minutos o Bahia Record. Volta já! o Bahia Record. o Bahia Record.